Olá, bom dia! Mulheres vão poder utilizar o FGTS para pagar a creche dos filhos de até 5 anos. Os recursos do fundo também podem ser investidos na qualificação profissional. Senado aprova a MP que garante mínimo de 400 reais para famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Lançada a nova caderneta da gestante para melhorar e modernizar a assistência materna e infantil no Sistema Único de Saúde. Quinta-feira, 5 de maio, o Brasil em dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. As mulheres vão poder utilizar o FGTS para pagar a creche dos filhos. Os recursos do fundo também poderão ser investidos na qualificação profissional para a manutenção delas no mercado de trabalho. A contratação de jovens aprendizes também faz parte de mais uma etapa do programa Renda e Oportunidade. Voltado principalmente para a manutenção das mulheres no mercado de trabalho, o programa permite que as mães utilizem recursos do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para pagar a creche dos filhos de até 5 anos de idade e também para a qualificação profissional. A ideia é implementar a jornada de 12 horas trabalhadas por 36 de descanso, quando a atividade do pai permitir, antecipação de férias e flexibilização do horário de entrada e de saída. A medida provisória também institui o selo Emprega Mais Mulher, para que as empresas adotem boas práticas na contratação, ocupação de postos de liderança e ascensão profissional de mulheres. Durante o evento, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro assinou ainda um decreto que cria 100 mil novas vagas de aprendiz e institui o Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes, que dará benefícios às empresas que cumprirem a cota de aprendizagem. A estimativa é que 250 mil adolescentes e jovens sejam contratados ainda este ano, com prioridade para o público do Auxílio Brasil, adolescentes em acolhimento institucional ou resgatados do trabalho infantil. As ações fazem parte do programa Renda e Oportunidade do Ministério do Trabalho e Previdência. Com essas medidas, serão injetadas na economia brasileira mais de 165 bilhões de reais. A medida provisória, que garante de forma permanente o valor mínimo de 400 reais para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, foi aprovada pelo Senado Federal. A proposta já havia sido referendada pela Câmara dos Deputados no dia 27 de abril e agora o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E foi lançado um portal com informações sobre o FGTS digital. O sistema vai facilitar e simplificar a vida dos trabalhadores e empregadores nos processos relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Está no ar um portal de informações sobre o FGTS digital. A ideia é manter trabalhadores e empregadores conectados com o futuro e reduzir a burocracia sobre todos os processos relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A expectativa é que as funcionalidades do FGTS digital comecem a operar ainda este ano. A nova sistemática vai simplificar e facilitar o cumprimento da obrigação de recolhimento do FGTS, contribuindo para a desburocratização e melhoria do ambiente de negócios no Brasil. No portal, já é possível, por exemplo, conferir informações sobre o que é o FGTS digital e tirar dúvidas sobre o Fundo de Garantia. Em breve, a ferramenta também vai disponibilizar um link para fazer consulta de extratos e emitir guias de pagamentos, além de outros serviços. O portal foi desenvolvido pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Quando entrar em operação, o FGTS digital vai diminuir o tempo gasto pelas empresas no recolhimento do FGTS, isso porque a plataforma vai utilizar a base de dados do E-Social. Para o trabalhador, será a garantia de que os valores recolhidos serão efetivamente depositados em suas contas vinculadas. Os estudos que indicam a redução de cerca de 36 horas mensais no tempo gasto somente com o recolhimento do FGTS. Ou seja, é tempo que vai ficar disponível para melhoria de processos, para ganhos de produtividade. Pois é, e para entrar no portal FGTS digital, acesse o endereço que aparece aí na sua tela. O Banco Central elevou a taxa básica de juros da economia e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a taxa Selic. E para falar sobre essa taxa que é tão importante, nós preparamos uma arte para você, telespectador, com o apoio da nossa equipe de produção. Antes de entrar na arte, no entanto, é só para lembrar a você, que não é da área de economia, que a taxa Selic, ela é a taxa referencial de juros. Ou seja, mudanças dessa taxa acabam afetando todas as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras do mercado. Sejam instituições financeiras públicas ou privadas. O que nós temos, então, de concreto? Ontem, o Copom decidiu o aumento dessa taxa Selic para 12,5. Ou seja, o aumento de um ponto, já o IPCA, de acordo com o IBGE, fechou nos últimos 12 meses em 12,03%. Aumentando, então, e reforçando a necessidade de aumentar essa taxa Selic, que é um instrumento clássico utilizado pelas autoridades monetárias para combater a inflação. Falando em inflação, a expectativa, então, do mercado para este ano, de acordo com o Boletim Fox, é que a inflação fique em torno de 7,9%. 7,89% para ser mais exato. Já para o Conselho Monetário Nacional, a expectativa de inflação para este ano era 3,5%, com uma tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Essa meta do Conselho Monetário Nacional fica cada vez mais distante, mais difícil de ser atingida, em função desse conflito na Ucrânia após a invasão pela Rússia, que fez com que o preço do barril de petróleo no mercado internacional disparasse, ultrapassando a casa dos 100 dólares. E também fazendo com que países que tinham tradição de baixa inflação, como China e os próprios Estados Unidos, registrasse, no caso dos Estados Unidos, uma inflação de 8% no acumulado dos últimos 12 meses, que é inédita em 40 anos. Então, isso mostra que este ano a pressão inflacionária vai estar muito forte sobre a economia mundial independente do país. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. A Anvisa aprovou o uso emergencial do medicamento monopiravir. O remédio é um antiviral de uso oral indicado para adultos com sintomas leves e moderados de covid-19. Em uso em 17 países, como o Japão, Estados Unidos e Austrália, o monopiravir reduz as chances do vírus se multiplicar no organismo e contribui para um menor nível de hospitalizações e mortes por causa da doença. Mais de 5 mil pessoas morreram no ano passado em acidentes só nas rodovias federais. E para alertar sobre a importância da segurança no trânsito, o governo federal realiza mais uma vez a campanha Maio Amarelo. Juntos salvamos vidas. Esse é o tema da campanha deste ano, que busca chamar a atenção para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. O Maio Amarelo é uma campanha que já vem pelo nono ano consecutivo, mostrando a importância dessa conscientização do respeito ao trânsito, dos riscos que nós corremos no trânsito. Além de ações de educação e divulgação em redes sociais e no aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação, será realizado um encontro com educadores do Sistema Nacional de Trânsito de todo o país. A campanha do Maio Amarelo está de acordo com o Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito. O objetivo é reduzir em 50% as mortes nas vias até 2028. O Pena Trans propõe que salvemos 86 mil vidas. E é esse o convite que faço a todos, para que a gente mude essa narrativa. A gente coloque a vida em primeiro lugar, a segurança em primeiro lugar, os dispositivos obrigatórios, o respeito às regras de trânsito e a educação. Durante a cerimônia de lançamento da campanha do Maio Amarelo, foi assinado o Cadastro Positivo de Condutores, que vai valorizar aqueles motoristas que não cometeram infrações no trânsito. A gente trabalha muito num formato punitivo. Então, falhou, se dá uma multa, mas é importante a gente ter a ideia do cadastro positivo. Então, aquele cidadão que não enfrentou, não teve nenhuma infração de trânsito em um ano, por que não ter desconto no IPVA? Por que não ele ter desconto no seguro do veículo? Então, esse é o esforço nosso de criar essa agenda positiva. Para melhorar e modernizar a assistência materna e infantil no Sistema Único de Saúde, foi lançada a nova edição da Caderneta da Gestante. São orientações, por exemplo, sobre trabalho de parto e como retirar o registro civil da criança. Um instrumento importante para acompanhar o pré-natal, toda a gestação, o parto e os primeiros meses depois do nascimento do bebê, a Caderneta da Gestante reúne informações para a futura mamãe, com espaço para anotações e orientações dos profissionais de saúde. Agora, a sexta edição da Caderneta da Gestante passou por atualizações, que levam em conta a segurança, qualidade e humanização do atendimento. Mais de 3 milhões de exemplares da Caderneta serão distribuídos para as Secretarias de Saúde dos Estados. O material vai ser repassado para os municípios, que vão entregar as cadernetas para os serviços de atenção primária à saúde, que, por sua vez, repassam as gestantes. Trazemos orientações importantes sobre trabalho de parto, como a gestante pode identificar, ainda em seu domicílio, que começou aquele momento e procurar a sua assistência de forma segura. Tem informação de como retirar o registro civil da criança. O investimento é de cerca de 5 milhões e 700 mil reais. A nova edição conta com mudanças nas curvas de acompanhamento do ganho de peso das gestantes e espaços de preenchimento dos dados de exames e vacinas. Há também informações sobre alimentação saudável, pré-natal odontológico e saúde bucal na gestação. E da importância da primeira consulta após o parto. E dicas sobre como os pais podem ajudar na gestação. A caderneta vai estar disponível online, vai estar disponível no site do Ministério da Saúde. Vão ser feitas mais de 3 milhões de cadernetas. O Brasil tem uma média de 3 milhões de partos por ano, um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Foram investidos quase 6 milhões de reais para a confecção dessa caderneta e por uma equipe de absoluta excelência pelos melhores especialistas do Brasil. Os casos de dengue aumentaram 113% de janeiro a abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021. A prevenção da doença passa pelos cuidados em casa, com eliminação da água parada e criadouros do mosquito. Dados do boletim do Ministério da Saúde apontam um aumento expressivo da doença. Foram registrados mais de 542 mil casos até a primeira quinzena de abril no Brasil. Em comparação com o ano de 2021, houve um aumento de mais de 113% de casos contabilizados para o mesmo período analisado. A região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, seguida das regiões sul, sudeste, norte e nordeste. É muito importante que o morador tire 10 minutinhos do seu dia, uma vez por semana, para eliminar a ciclo de vida do mosquito, que é do ovo. É mais fácil a gente eliminar o criadouro, o mosquito na fase aquática, que é da larva, do que o mosquito alado. A dengue é uma herbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil, e tem se mostrado um problema de saúde pública nos últimos anos. O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Como ainda não existe a vacina para a doença, é importante evitar a água parada todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por até um ano no ambiente. De acordo com a vigilância ambiental, o principal foco da dengue está nas casas habitadas, já que a fêmea do mosquito precisa de sangue humano para maturar os ovos. Observar atrás das geladeiras, observar os vasos de planta, as piscinas, fazer o controle, observar muito as calhas, locais onde a gente menos espera onde o foco do mosquito está. Nesta casa, nada ficou fora do olhar atento da gente que vasculhou possíveis criadouros. E no final da visita, um alívio. Nenhum foco do mosquito foi encontrado. Isso porque o seu nilto está sempre atento. Os cuidados são aqueles cuidados básicos, né, que a gente deve ter em qualquer lugar. Não deixar acumular água, estar sempre movimentando as coisas que estão expostas. Pois é, e a gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.